Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, vamos aproveitar as maçãs? Então vamos fazer esta delícia deste bolo, passo a passo deste bolo. Vamos à receita, eu precisava de maçãs, só precisava de 4, mas as minhas estão... Tenho que fazer rápido alguma coisa com elas, então elas vão acabar por se estragar todas, por isso é que eu vou fazer este bolo hoje. O ingrediente são 4 ovos, 1 colherzinha de canela, fermento, 150 gramas de açúcar e 150 gramas de farinha, é tudo. Então vamos começar a fazer este maravilhoso bolo. Então vou colocar os ovos e o açúcar, vou misturar muitíssimo bem, para até obter assim uma... até ficarem bem cromosos. Os nossos ovos já estão batidos. Agora, com o açúcar, agora vou colocar aproximadamente uma colher de canela e vou buscar para colocar a farinha. Gente, vou buscar aqui a ajuda para colocarmos a farinha. Meto já o fermento, que assim é uma forma de se aproveitar as maçãs para não botar fora. E aí Só, agora vou aparar as batatas, as maçãs, para colocar aqui em fatias. Já fatiei as minhas maçãs, vou colocá-las aqui. Agora vou mexer na massa, misturar tudo muito bem e vou levar a assar a 180 graus por aproximadamente 25 a 40 minutos, tá? Então, vamos meter na forma. Agora vou colocar aqui a massa e vou levar a assar. Então, a teja. Já em seguida venho-vos mostrar. Já vou levar o bolo, já terminado de maçã, para aproveitar todas as maçãs que vocês viram que estavam a estragar-se. E acreditem que eu já fiz várias vezes esta receitinha e é uma delícia. Agora sim, um bigobijinho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí